Boa tarde, meus amores! Então, agora, para a nossa segunda aula, quero que vocês peguem a apostila de matemática na página 46. Nós vamos falar sobre geometria e frações, sobre as formas geométricas e também sobre frações. Então, nós iremos usar o esquadro e a régua para desenhar o molde de um quebra-cabeça muito famoso, o tangrã. Depois, nós vamos aprender um jogo para estudar um pouco mais sobre frações. Vamos, então, para a próxima página e descobrir como que nós podemos construir um tangrã. Então, observem aqui, paralelas e perpendiculares. Você conhece o tangrã? O tangrã é um quebra-cabeça composto de sete peças que formam um quadrado e podem ser usadas para formar diversas outras figuras. Então, com as sete peças do tangrã, vocês podem criar uma infinidade de figuras. Então, vejam aqui. Há várias lendas chinesas a respeito da origem desse jogo. Vamos ler uma delas? Ao iniciar uma viagem pelo mundo, um jovem chinês foi despedir-se de seu mestre, que entregou-lhe uma pedra de jade, de forma quadrada, dizendo, Com essa pedra você poderá registrar a viagem para me mostrar quando voltar. O jovem ficou muito surpreso e perguntou, Mas como poderei fazer isso com essa pedra? Nesse momento, a pedra caiu no chão e se quebrou em sete pedaços. O mestre disse, Com essas sete peças, você poderá construir figuras para ilustrar tudo o que vir durante a viagem. Então, essa é uma das lendas chinesas sobre a origem do tangrã. Não sabemos se isso é verdade ou não, mas é uma boa história. Que tal ter o próprio tangrã? Destaque o quadrado do material de apoio e siga as instruções. Observe os pontos coloridos no quadrado antes de iniciar. O ponto verde está bem no meio de um dos dois lados. De um dos lados. A linha tracejada é uma das diagonais e está dividindo o quadrado em dois triângulos. Vejam aqui, essa aqui é a linha tracejada, que divide o quadrado em dois triângulos, de uma diagonal a outra. Esse pontinho verde é bem o meio de um dos lados. E o pontinho vermelho marca exatamente o centro ali do quadrado. Então, agora nós vamos seguir o passo a passo para fazer o nosso tangrã. Para isso, vamos lá no material de apoio destacar o nosso quadrado. Então, agora que nós já destacamos o quadrado lá do material de apoio, vamos seguir o passo a passo. Primeiro, nós deveríamos cortar aqui na linha tracejada. Como já está passado o traço em diagonal, basta vocês cortarem. Esse é o passo um. Após vocês cortarem e obterem dois triângulos, vocês deverão dobrar ao meio. Ou então, vocês poderiam utilizar o esquadro, que é uma régua em forma de triângulo. Mas, como nós não temos, nós sabemos que o ponto vermelho é o meio. Basta nós ligarmos assim um dos cantos aqui de 90 graus com o centro vermelho. Obtendo assim, quatro triângulos. Nós devemos cortar apenas um dos triângulos ao meio, para obter assim dois triângulos menores. O outro, que nós temos ainda um triângulo grande, nós devemos pegar aqui uma das pontas do triângulo e dobrá-la até o meio. Assim como diz a instrução aqui da nossa postila. Esse era o nosso triângulo B. Então, vão dobrar assim como se fosse para fazer a parte de baixo de um barquinho. E agora, vamos recortar aqui onde ficou a dobra. Então, nós já temos até agora uma, duas, três, quatro peças. Vamos para o passo número três. Agora, esta peça aqui, vocês devem dobrar ao meio, para que os lados fiquem iguais. Assim, e cortá-la também. Quantas peças nós já temos? Uma, duas, três, quatro, cinco. Agora, no passo quatro, nós vamos fazer mais duas peças. Então, agora, aquelas duas peças que vocês separaram, que pareciam o fundo do barquinho. Uma, nós iremos pegar a ponta vermelha, dobrar até o centro aqui. E depois, a outra, nós pegaremos a parte do cantinho e também dobrar até o centro. Nós teremos um triângulo aqui, teremos um quadrado, teremos mais um triângulo e um paralelogramo. Prontinho! Agora, nós já temos as sete peças do nosso tangram. E quais são os formatos que essas peças têm? Então, nós temos aqui, três, quatro, cinco triângulos, um quadrado e um paralelogramo. Quais peças você consegue recobrir com um dos triângulos menores, com os dois triângulos menores? Quais peças vocês conseguem recobrir com esse triângulo aqui? Esta peça aqui. Se vocês montarem ela assim, vocês vão ver que vocês conseguem utilizar os dois triângulos menores para recobrir um dos triângulos. Com os dois triângulos menores e o triângulo médio, que são esses aqui, esses são os dois menores e esse é o médio, porque os outros dois são maiores. É possível recobrir um triângulo maior? Será que nós conseguimos recobrir esse triângulo aqui com esses dois triângulos menores e com esse triângulo médio? Então, vamos tentar? Vamos fazer aqui as possibilidades. Olha, se a gente colocar assim, depois colocar assim, e esse daqui assim, hum, conseguimos sim! Olha que legal! É possível recobrir. Se vocês verem aqui do lado, a montagem desses dois triângulos pequenos e o médio, forma exatamente um triângulo igual a esse. Então, vejam agora. Dizem que com as peças do Tangram, é possível montar milhares de figuras diferentes. Entre elas, figuras humanas, como as da página anterior. Plantas, bichos, objetos e construções. Vejam algumas e escrevam os nomes abaixo. Então, aqui tem a representação de uma flor, uma casa, um pássaro, um gato e um foguete. Dá para ver perfeitamente essas imagens montadas aqui. Agora, com o Tangram de vocês, monte essas figuras que estão aqui em cima e escreva o que cada uma representa. Então, vocês vão brincar com esse Tangram de vocês. Montem também os dois personagens anteriores aqui, que ilustram a lenda. Vocês deverão montar esses personagens aqui. Eu quero ver vocês montando e mandando uma foto para a tia. Quero ver se vocês conseguiram usar aqui a criatividade, podendo copiar aqui os desenhos. E vocês também podem usar as peças e inventar outras figuras. Depois que escolherem uma delas, vocês podem colar no caderno de matemática e vão escrever qual figura que vocês montaram. Mas isso depois que vocês mandarem foto para a tia das imagens que vocês montaram aqui, brincando de montar essas aqui do Tangram. Por último, vocês escolhem uma outra imagem, colem no caderno de matemática e mandem a foto também. Eu vou montar aqui para vocês verem o foguete. Então, foi usado os dois maiores aqui. Ele está meio de ladinho, porque é para dar a impressão que o foguete está subindo. Depois, foi colocado o quadrado em uma das pontas, um dos triângulos, o triângulo médio. Para montar o fogo aqui de um dos lados, foi utilizado esse triângulo, esse, como do outro lado a peça é parecida, foi colocada assim. E assim ficou o nosso foguete. É muito legal de brincar com o Tangram. Quero que vocês se divirtam. E como a tia disse, por último, escolham uma imagem que vocês quiserem montar e colem no caderno de matemática. Então, meus amores, agora, na página 50 e 51, nós iremos aprender a fazer o molde de um Tangram. Nós utilizaremos um quadrado e vamos desenhar todas as linhas aqui nessa folha de dobras e recortes que nós usamos no Tangram anterior. Então, como eu não sei se todos vocês têm essa régua diferente aqui, que é um esquadro, a tia vai fazer para mostrar para vocês. Caso vocês tenham a possibilidade, a disponibilidade de estar fazendo também, será muito interessante para o aprendizado. Nós vamos seguir o passo a passo ali naquelas páginas. E o esquadro, meus amores, eles têm umas características. Eles têm um ângulo de 90 graus formado aqui por linhas perpendiculares, linhas horizontais e verticais. E eles também têm graus nas suas pontas aqui, formados por ângulos. Um ângulo de 90, um de 60, um de 30 nesse esquadro aqui. Já esse outro esquadro é formado por um ângulo de 90 graus e dois ângulos de 45 graus. Então, primeiro, nós vamos começar recortando o quadrado. Agora, que eu já cortei o quadrado, eu vou traçar com a régua uma diagonal de uma ponta à outra. Desta forma. aqui, eu tracei uma linha diagonal. O passo 2 pede para nós posicionarmos o esquadro na parte superior e desenhar. Observem que ele encaixa perfeitamente. e traçar assim, formando aqueles dois triângulos maiores. Observem que essa linha aqui, ela é perpendicular a essa linha que nós acabamos de traçar, pois o encontro delas aqui forma um ângulo de 90 graus. Essa é a característica das linhas perpendiculares. agora que nós já traçamos essas linhas, nós vamos utilizar as instruções da próxima página, que diz o seguinte, para nós posicionarmos o esquadro novamente do outro lado, aqui, agora vou posicionar o esquadro assim, de forma que a ponta que mede aqui o ângulo de 90 graus fique na perpendicular da linha em que está posicionado o ângulo de 45 graus. E vou passar uma reta. Essa reta que eu acabei de traçar, ela é paralela a essa primeira reta que nós fizemos aqui. O que quer dizer retas paralelas? são retas que nunca se cruzam. Essas retas poderão seguir o mais longo possível, a mais longa possível, que retas paralelas, elas não se cruzam, elas não terão um ponto de encontro. Então, essa reta aqui, ela é paralela. Agora, eu vou utilizar a régua para traçar aqui ao meio. Lembrando que eu só vou traçar até essa parte. Por último, eu vou novamente pegar o meu esquadro, vou posicioná-lo assim, nesta posição, e vou traçar uma linha aqui. Quantas peças nós já formamos? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Ainda está faltando uma peça. E essa peça é muito tranquila, basta nós posicionarmos aqui, porque nós faremos um quadrado, e como nós temos aqui um ângulo de 90 graus, e o esquadro nos permite criar quadrados perfeitos, então, aqui agora, tenho todas as peças do nosso tangram, as sete peças, exatamente igual nós tínhamos lá no início da atividade. Então, de acordo com essas retas que nós fizemos, lá na página 52, tem uma questão, quais peças estão faltando agora, antes de nós fazermos aqui, o quadrado e o triângulo pequeno. Então, lá no exercício da página 52, quando nós estávamos nesse processo aqui, ainda estava faltando o quadrado e um triângulo pequeno. E como está escrito aqui nesse espacinho em amarelo, essa última linha aqui que nós acabamos de traçar é perpendicular àquela primeira reta que nós fizemos na diagonal, porque também aqui o encontro delas forma um ângulo de 90 graus. Então, meus amores, por hoje é só. A tia queria mostrar pra vocês como utilizar o esquadro, como fazer novamente as peças do tangrã usando esta ferramenta que vocês ainda não conheciam. Se vocês tiverem a disponibilidade de estar fazendo outro tangrã em casa, que bom! Caso não tenham, antes de colar aquele primeiro que nós destacamos lá no início da atividade, antes de colá-lo no caderno, vocês podem estar criando diferentes formas, inclusive, fazendo essas atividades aqui, onde vocês utilizarão as pecinhas para montar o cachorrinho e essa menininha aqui que está puxando o cachorrinho, tá bem? É muito simples, basta vocês olharem bem, já que aqui as peças não estão totalmente separadas, como que vocês podem montar. Até se quiserem, podem utilizar esse exemplo aqui pra colar lá no caderno, ou o cachorro ou a menininha, porque vocês têm apenas um conjunto de tangrã, tá bem? Então, um grande beijo e até a próxima aula. Tchau, tchau!